Quem é que nunca teve medo de seguir em frente e já quis parar? Quem nunca fechou os seus olhos e pediu pra Deus fazer o tempo passar? Quem nunca foi dormir chorando e acordou sorrindo só pra disfarçar? Quem nunca precisou de abraço e quando olhou pro lado ninguém estava lá? Quem nunca foi deitar mais cedo só pra ver se a dor sumia ao acordar? Quem nunca chorou bem baixinho pra ninguém escutar? Ah, 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 ah. Sentir medo é normal, mas se sentir sozinho não é natural. Jesus preenche a alma Pare pra pensar Num Deus que deu o seu único filho Pra morrer no seu lugar O resto então é fácil, é só acreditar A vida é feita de esperanças E motivos pra sonhar e conquistar E motivos pra sorrir e chorar Pra perder e pra ganhar O que seria de um vencedor Sem suas guerras pra lutar 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 Quem nunca precisou de um abraço E quando olhou pro lado Ninguém estava lá Quem nunca foi deitar mais cedo Só pra ver se a dor sumia ao acordar Quem nunca chorou Bem baixinho Pra ninguém escutar Sentir medo é normal Mas se sentir sozinho Não é natural Jesus preenche a alma Então pare pra pensar Num Deus que deu o seu único filho Pra morrer no seu lugar O resto então é fácil, é só acreditar A vida é feita de esperanças E motivos pra sonhar e conquistar E motivos pra sorrir e chorar Pra perder e pra ganhar O que seria de um vencedor Sem suas guerras pra lutar E motivos pra ser Obrigado.